Isso é pra você ter ideia de quantos eventos o Shopping D promove. Dê de direto, porque o pessoal vende direto pro consumidor. Shopping de desconto. Erika, que eventos vão acontecer durante essa próxima semana? Olha, nós estaremos com o evento da Páscoa. Serão uma área kits e diversas promoções do Shopping. Diversas promoções. São 320 lojas vendendo com preço de fábrica pra você. E sempre muito divertido você comprar aqui. E hoje a gente vai dar uma voltinha pra conhecer, pra mostrar mais ofertas, né? Bom, horário de funcionamento daqui qual é? De segunda a sábado, das 10h às 10h. E aos domingos, no meio-dia, às 20h. Domingão, você pode aproveitar. E tem área de alimentação, tem estacionamento, tem micro-ônibus, que traz e leva você até o terminal rodoviário. E tem muito mais pra você aqui dentro do Shopping D. E agora a gente vai dar uma voltinha pra conhecer o que tem de bom e ofertas. Vamos lá? Eu e a Cláudia estamos por aqui.